Fala, fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, está começando agora mais uma oferta de ônibus à venda para você aqui no nosso canal Hoje é quinta-feira, dia 13 de abril de 2023, então vem conferir comigo mais essa oferta que eu separei para você que gosta e está em busca de um CMA Flecha Azul Neste vídeo você vai conferir este que é um CMA Flecha Azul, veículo ano 1992, veículo sobre o chassi consagradíssimo Scania K113CL, chassi 4x2, motor traseiro de 360 cavalos Veículo com janelas de correr, aquela primeira janela baixa, veículo realmente bem bacana mesmo na parte de estrutura Na parte dianteira, veículo original com porta dianteira, motor traseiro, um entre-eixo bem bacana, proporciona um bagageiro bem grande para carregar as suas bagagens Detalhe também, de forma geral, veículo bem bonito, sem qualquer detalhe na parte de lataria, veículo com dois pneus novos na dianteira Rodas tanto de alumínio na dianteira como na traseira e pneus meia-vida na traseira também A traseira do veículo bem alinhada, lanternas em LED, toda a tampa de motor, veículo alinhado mesmo, bem bonito aparentemente Detalhe também do motor da máquina em funcionamento, olha só, motor sequinho, todo na cor verde original, bem bacana de se ver Todos os componentes no lugar também Na parte interna do modelo, veículo câmbio manual, toda a parte de piso, aquele famoso piso de ônibus, piso de alumínio Detalhe também do painel da máquina, painel sem faltar nada, todo funcional E detalhe também do volante, que já é um volante mais atualizado, scan aí também Detalhe também, internamente o veículo possui 46 lugares com banheiro Bancada aparentemente é uma bancada a buscar, bancada mais simples, né? A gente vê que o veículo bem completo na parte interna, com porta-pacote Só está faltando aí a parte das cortinas, mas é fácil de resolver essa questão aí Outra foto também pegando da traseira para a dianteira, todas as poltronas com encosto, né? Com aquelas cabeceiras de poltrona, o veículo cabinado, com aquela divisória entre o salão e o motorista Então vamos conferir aqui o preço deste CMA, deste flash azul O veículo a toda prova mecânica elétrica, toda revisada Veículo para quem gosta de uma máquina aí mais antiga, né? Digamos assim, o veículo, o preço dele é de R$ 65 mil Ele encontra-se em São Paulo Quem quiser entrar em contato, é só clicar na descrição do nosso vídeo Assim você vai achar lá o telefone do anunciante Que é o Ricardinho, que está anunciando esta grande máquina Só tem um detalhe, que este veículo não possui documento, tá? Então se você quiser negociar, tirar mais qualquer dúvida É só falar diretamente com o anunciante do modelo Já vou deixando aqui o agradecimento ao Ricardinho Que é o proprietário deste CMA aí Que está sendo posto à venda aqui no nosso canal Beleza? Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Se você gostou, deixe aquele seu joinha também Compartilhe o nosso conteúdo Se você gosta de CMA, já comenta aqui abaixo O que você achou de mais esta máquina aqui Pena, um veículo realmente muito bonito Mas pena que ele não possui documento Beleza? Mais informações Só clicar na descrição Que vai ter o número aí do anunciante Que é, no caso, o Ricardinho Um forte abraço, fiquem todos com Deus E até a próxima oportunidade aqui no nosso canal E até a próxima oportunidade aqui no nosso canal